Oh, dois, povo, que eu cheguei A letra vez, a presença, meu vai amar Eu vou, povo, que eu cheguei A letra vez, a presença, meu vai amar Oh, dois, povo, que eu cheguei A letra vez, a presença, meu vai amar Oh, dois, povo, que eu cheguei A letra vez, a presença, meu vai amar Oh, dois, povo, que eu cheguei A letra vez, a presença, meu vai amar Margo Ou, talvez, talvez Ou, talvez, talvez Ou, talvez, talvez,uden ADâmela Seja Olha, o som é Obrigado.